Quão bondoso amigo é criado Cristo carregou com a nossa dor E nos manda que levemos Os cuidados ao Senhor Falta ao coração dorido Gozo, paz, consolação Isso é porque não levamos Tudo a Deus em oração Tu estás fraco e carregado De cuidados e temor Ah, Jesus, refúgio eterno Vai com fé teu mal expor Teus amigos te desprezam Conta-lhe isso em oração E com seu amor tão terno Paz terás no coração Cristo é verdadeiro amigo Cristo provais nos mostrou Quando pra levar consigo O culpado encarnou Derramou Seu sangue puro Nossa mancha pra lavar Gozo em vida Gozo em vida e no futuro Nele podemos alcançar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Oh, meu Deus